A CIDADE NO BRASIL 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 Tem algum projeto para desenvolver a sua casa é a pessoa ideal para estar presente nas suas casas. Há dois tipos de metais, basicamente. Ferrosos e não ferrosos. Ou seja, nos ferrosos, temos ferrugem, oxidação e corrosão. Temos que proteger disso. E nos não ferrosos, temos os despolamentos porque a dificuldade dos metais é a aderência. Os produtos têm dificuldade em aderir aos metais não ferrosos. Coisa muito simples dos ferrosos, oxidação. Se a gente quer proteger da oxidação, no ferro os produtos não têm dificuldade em aderir. Eles agarram muito bem. Tem que ter uma coisa que se chama um pigmento anticorrosivo na própria resina para que não permita a corrosão desenvolver-se tão rapidamente. Ou seja, um esmalte normal não tem esse pigmento. Normalmente, para os ferrosos, o ideal é sempre remover toda a ferrugem e aplicar o produto certo ou os produtos certos. Há produtos, no entanto, e nós temos um, que não precisamos de remover a ferrugem toda. Ou seja, basta remover a ferrugem que estiver mal aderente. Facilidade é muita porque é usar um produto apenas, dar duas demais ou três no máximo. E é simples. Não é precisar de primargo nenhum antes disso? Não. O produto tudo em um funciona muito bem, principalmente para efeito em termos de alguma proteção e em efeito decorativo. Agora, em efeito de longevidade não é claramente o mais indicado. ou seja, é o que eu lhe estava a dizer a início. Se não removemos a oxidação, alguma oxidação vai lá estar e ela mais cedo ou mais tarde acabará por se desenvolver. Está inibida, limitada de alguma forma, mas não se vai desenvolver tão rápido como ter um outro produto qualquer, mas vai se desenvolver. O ideal seria remover toda a oxidação, deixar o metal brilhante novamente, branco e brilhante, e depois repintar. O tempo de proteção que vamos dar aos metais tem muito a ver com a espessura de tinta depois que vamos aplicar. No caso dos metais ferrosos é mais importante ainda porque se a camada de tinta se temos três de mãos vamos proteger durante muito mais tempo do que apenas duas de mãos. E isso vai fazer com que... Porque a espessura de filme é maior, a água fica mais afastada do ferro, o processo de corrosão vai ser muito mais retardado. Nos metais é importante uma coisa, entre de mãos de tinta, ou seja, pinderam ontem a primeira de mão, hoje vão dar a segunda. Antes de aplicar a segunda de mão convém passar uns minutos antes ou meia hora antes, qualquer coisa assim, um pano um de tecido com água. Sim, para quê? Normalmente quando pintamos metais a temperatura dos metais é mais baixa, principalmente depende da altura do ano muito, mas pode criar condensações e deposição de sais na superfície, por essas zonas muito junto a mar. e os sais depois vão aparecer esbranquiçadas, aurélias esbranquiçadas no filme de tinta a posteriori, ou repelência até do próprio filme de tinta, e isso vai criar um problema. Relativamente a metais não há muito mais a indicar. Há muitos efeitos decorativos que se podem fazer, mas em termos de proteção dos metais não há muito mais a indicar. O simples é isto e o eficaz. Os decks de madeira. Os decks de madeira têm produtos muito específicos, porque precisamos não só de os hidratar, não só de os proteger, como os produtos precisam de ter alguma resistência mecânica. ou seja, uma coisa é um produto onde nós, uma mesa de madeira ou uma cadeira onde nós colocamos as mãos e pouco mais, outra coisa é onde nós caminhamos e raspamos e passamos por pés. A manutenção é muito mais frequente do que as outras superfícies. Normalmente os produtos PADEC têm uma manutenção anual, mas se você este ano acaba por não fazer a manutenção, porque não teve tempo, porque não sei quantos, o que vai acontecer é que para o ano tem um problema maior, que a manutenção vai ser mais complicada, mais cara. A manutenção é muito simples. É tábuas que estejam danificadas efetivamente, ou seja, partidas ou já demasiado rachadas. Remover e trocar. Depois o que faz é máquina de alta pressão, uma máquina de lavar com alta pressão. Lavar muito bem com uma ponteira rotativa para lavar muito bem e remover qualquer produto que lá tenha, ainda, e não só produtos como fumos, bolores, algas, etc. Deixar secar e aplicar uma coisa. Nós temos um que se chama Bondex DEC, que é um óleo que tem uma tonalidade teca, para remover o excesso passado 30 minutos, que é para não ficar manchado. No dia a seguir aplicar outra de mão e já está. A maioria do trabalho e o mais chato é a preparação. Sempre. Preparar custa tanto ou mais do que pintar. E é a parte mais aborrecida. Por isso, o tempo que podemos poupar na preparação, é tempo que ganhamos e dinheiro. Antes de fazer, seja o que for à madeira, depois dela, ela estando pronta para pintar, temos que aplicar uma coisa que é um preventivo contra insetos e térmitas e esse tipo de coisa. Nós temos um produto que é o xiloferno, que também é bastante conhecido. Ele é incolor, não altera o aspecto da madeira, não altera nada. Se tiver aplicado por si, acaba, faz uma ligeira repulência, algo muito pequeno em relação à madeira natural. Mas o segredo é aplicar em todas as faces da madeira. Antes disso, tem que remover todos os produtos que lá possa ter aplicados. Lixar a madeira toda, pôr tudo no estado o mais natural possível e depois aí sim aplicar o xiloferno. Ok. Eu vou desafiá-los a passar a mão aqui. Ok. Só para conhecerem, para saberem o que vem aí. A primeira era mais plastificada, que se chama verniz. E a segunda é algo menos plastificado, igualmente repelente à água. ou mais até, se calhar. Isto é uma velatura. A água fica à superfície, não penetra. Isto é outra. E aqui não tem nada. Como vocês podem ver, a madeira já está a absorver a água ali. Enquanto que aqui... O verniz preenche a superfície cria uma camada quase uniforme ao longo de toda a superfície. Tem aquele aspecto mais plastificado. Exatamente. A velatura acompanha as irregularidades da própria madeira. Ou seja, deixa uma espessura assim, mas acompanhando as irregularidades da própria madeira. Certo, deixa o toque... A sensação de toque da madeira é mais natural. É uma questão depois de gosto e de superfície a aplicar. As velaturas têm a desvantagem de não ter resistência mecânica. Ou seja, mesas de muito desgaste, mesas onde se arrasta muitas coisas, bancadas principalmente, decks também nem pensar, mas não têm grande resistência. E os vernizes têm muito mais resistência a esse tipo de coisas. Normalmente as velaturas incolores no exterior não têm resistência. Ou seja, o pigmento é que dá resistência à velatura. Aqui podem ver o mesmo efeito do verniz. O verniz também não deixa a água... Até tem mais tensão superficial, porque a água fica mais levantada, mas a madeira já começa a absorver e o verniz não permite. Condições da superfície. É importante a madeira estar seca, bem consistente. Já foi lixada, removemos tudo, lavámos com a máquina de pressão ontem, removemos tudo e hoje vamos pintar. Verniz e velaturas, grandes diferenças. O verniz... A velatura normalmente é mais porosa. Ou seja, permite, acompanha mais as contrações e dilatações da madeira. Se a madeira não estiver nas condições perfeitas para a pintura, se tiver alguma umidade, quando lhe bater o calor e ela quiser libertar-se, se a umidade quiser vir para a superfície e libertar-se, se ela é mais porosa, permite que a umidade se liberta um pouco mais. Além de que a umidade ao libertar-se da madeira, a madeira contrai e a velatura acompanha um pouco essas contrações. Tem mais essa elasticidade, esse trabalhar com a madeira. O processo de degradação de uma velatura é muito menos visualmente agressivo. Os vernizes estalam, esbranquiçam, começam a despolar e as velaturas não. As velaturas, o processo de degradação vai acinzentando ou esbranquiçando um pouco e acaba por ir desaparecendo da madeira. Ou seja, visualmente não é tão chocante. Lixámos a madeira e vamos aplicar a velatura. Aplicámos agora uma de mão. E amanhã nós temos que aplicar a outra. Mas temos que fazer algo antes de aplicar a segunda de mão. cortar aquilo que nós chamamos de cortar o pelo da madeira. A madeira, todas as madeiras, se eu não ser vivo, quando se lhes é aplicado qualquer produto, elas ficam ásperas ou secadas. Como o produto penetra no poro, elas levantam aquilo que nós chamamos de pelo da madeira e ficam ásperas. Esta madeira foi numa metade, foi lixada entre de mãos. Foi feita a lixagem do produto da madeira entre de mãos. E na outra metade não foi. Passem a mão e sintam qual é a parte que foi lixada entre de mãos e qual é que não foi. Quando digo lixada, vou fazer isto. Já dá um toque completamente diferente à madeira. Cortamos o pelo da madeira. Ou seja, melhoramos o acabamento, a qualidade do acabamento, a sensação, o toque. As madeiras, dependendo se estão fabricadas, podem ser um material muito de toque. E ao ser um material muito de toque, é importante a sensação que nos dão. O método polverniz é exatamente o mesmo. O que é que implica uma manutenção de uma velatura? Implica uma lavagem, principalmente às zonas que são sempre mais expostas e que podem estar um pouco mais afetadas, mais acinzentadas ou mais danificadas da madeira. Aí sim, podemos ter que lixar um pouquinho melhor. Uma manvelatura, simples. A manutenção é muito simples. Já um verniz, a partir do princípio, não há nada anormal e que funciona bem. Vai durar três, quatro anos. Mas já o verniz, a manutenção é completamente diferente. Porque quando ele começa a despolar da superfície ou quando começa a madeira a abrir fissuras e acaba o verniz por despolar, o que é que nos vai obrigar? Vai nos obrigar à sua remoção completa. Ou seja, lixagem completa até à madeira, até remover qualquer produto aplicado e voltar a aplicar o sistema. Voltar a aplicar duas ou as três mãos de verniz até estar a madeira outra vez protegida e assim sucessivamente. Ou seja, não é propriamente uma manutenção, é uma reaplicação. Nas embalagens deste produto, que é o Bondex ADN, é o irmão acuoso do Bondex. Aquilo que toda a gente conhece como Bondex é uma velatura. Não é um verniz, é uma velatura. E é uma velatura que se chama hoje em dia Bondex Classic. Este aqui é o seu irmão acuoso. Isto é a durabilidade do sistema. Ou seja, hoje aplicamos, fazemos o sistema como estamos a falar, preparamos, aplicamos xilofén, aplicamos as duas ou três de mãos e depois fazemos a manutenção a cada dois ou três anos consoante a necessidade e a disposição das madeiras. Chega ao fim de sete anos temos que remover tudo. é a durabilidade do sistema. Esta é a cetinada que diz ali 10 anos e esta é a mate que diz ali 7. São muito diferentes, muito diferentes. Uma é líquida, líquida, líquida. Ou seja, o método de aplicação é um e outra é um gel. Vamos só começar a fazer uma coisa muito simples que é sentir os efeitos de uma diferente lixagem. Idealmente nós devemos sempre usar os dedos que menos força temos para fazer lixagem. Que são os dedos que mais nos vão permitir fazer uma lixagem mais uniforme. Usaria só dois dedos. Estamos aí com uma lixa 120. Se formos para uma 240, quanto maior o número, melhor é o acabamento. Ou seja, uma lixa 400 achou um acabamento muito fino, muito suave. São completamente diferentes. Nós devemos sempre mexer um pouco, caso haja alguma coisa que já esteja há algum tempo guardado ou o que seja. Agora, ok, líquido. Aqui temos uma coisa chamada depósito. Tem que ser muito bem mexido para uniformizar a cor, para uniformizar todo o produto que está lá abaixo. Tendencialmente este produto tem mais corpo do que aquele que fica com mais espessura mesmo, tendencialmente. Por isso, eu vou ter que esticar mais o produto. Esse também prende mais na madeira. Quero trocar? Hoje em dia, os produtos de pintura, mesmo as tintas de paredes, estão todas a ser muito desenvolvidas no sentido da aplicabilidade. Ou seja, de melhorar a experiência do utilizador. O material de pintura, trinchas, antes de utilizar deve sempre ser lavado com água e sabão. Se for para usar produtos aquosos, é lavar com água e sabão bastante bem, escorrer, sacudir bastante bem e usar húmido. Ainda húmido. Porque é para não usar seco, para espalhar melhor. Se for para usar produtos de base solvente, o mesmo processo, lavar muito bem com água e sabão e depois umedecer em diluente sintético. E depois, sacudir e depois, sacudir sempre, antes do diluente, sacudir depois do diluente e aplicar ainda húmido. Para saírem os pêlos soltos todos e para amolecer os pêlos e eles estarem já no estado que vão estar após os primeiros minutos da aplicação. Coisa simples, molhamos a trincha e é para aplicar mesmo sobre o ferro assim. Não tem problema. Se removerem, melhor. Se não removerem, não tem problema nenhum. Vocês veem estas marcas da trincha, estes laivos da trincha? Sim, sim, sim. A capacidade destes laivos desaparecerem, enquanto seca e não seca, depois de eu passar a trincha e até ele secar, é a capacidade de lacagem de um produto. Quanto mais isto desaparecer, melhor lacagem tem um produto. Nos metais, normalmente as pessoas gostam de produtos com muito boa lacagem. Prende ou não prendes? Isto tem que prende. Ok? Qual é a tendência que você tem a fazer quando isto ao prender? O que é que faria naturalmente? Põe mais tinta. Veja lá qual é o efeito que faz. Na mesma zona, não é? E agora escorrega melhor, não escorrega? Sim. Pronto. Isto é o principal erro que se comete. Porquê? Induz-nos a dar sobrespessura de tinta. Este produto até nem tem grande problema, mas nos esmaltes sintéticos convencionais, o problema é que ao darmos sobrespessura, vamos dar uma camada muito grossa de tinta. A parte de cima vai secar porque os esmaltes sintéticos secam por reação com oxigênio e por evaporação. A parte de cima seca logo por reação com oxigênio e fica uma pele. E a parte de baixo não seca. E a rolo? Como é que isto faz a rolo? É um rolo de esmalte. Ou seja, nós estamos a aplicar um esmalte com um rolo de esmalte. O espalhar, podemos espalhar mais ou menos como quisermos. É, o rolo de esmalte é o pelo mais curto. Depois há rolos antigota, que são os mais usados para paredes, para produtos para paredes. A pintura em si não é que seja de uma execução complicada, é conhecendo os produtos. E isto facilita nisso. Ou seja, conhece conhecendo os produtos e já se aprende como trabalhar com eles e o que fazer. Música